Tinhas me dito o que querias para ser teu companheiro Um homem de bem que fosse amigo e verdadeiro Mas deste azar e hoje confesso as que estás mesmo arrependida Sem poder mudar o rumo que tomou a tua vida Lembras a chorar daquele amor tão inocente Cinzas do passado renascendo no presente Olhas para mim, teus olhos traduzem remorso Queria dizer que te amo mas não posso Olhas para mim, teus olhos traduzem remorso Queria dizer que te amo mas não posso Foi muita água de barrela que rolou Por sob a fonte que um dia uniu nós dois Nosso velho amor, hoje é um monte de destroços Queria dizer que te amo mas não posso Nosso velho amor, hoje é um monte de destroços Tinhas me dito o que querias para ser teu companheiro Um homem de bem que fosse amigo e verdadeiro Mas deste azar e hoje confesso as que estás mesmo arrependida Sem poder mudar o rumo que tomou a tua vida Lembras a chorar daquele amor tão inocente Cinzas do passado renascendo no presente Olhas para mim, teus olhos traduzem remorso Queria dizer que te amo mas não posso Olhas para mim, teus olhos traduzem remorso Queria dizer que te amo mas não posso Foi muita água de barrela que rolou Por sob a fonte que um dia uniu nós dois Nosso velho amor, hoje é um monte de destroços Queria dizer que te amo mas não posso Nosso velho amor, hoje é um monte de destroços Queria dizer que te amo mas não posso Queria dizer que te amo mas não posso